Atenção para o trote de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito esportado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo, Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós vamos ter um bate-papo sobre um encontro espírita muito especial. O IAMI, Integração Artífica das Mocidades Espíritas, é realizado pelo Grupo Espírita Maria de Nazaré, do 42º Seu. E para a gente bater um papo sobre a organização do encontro, eu convidei aqui para participar André Cristianes, Vinícius Loio e Luiz Felipe Pinguim. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, pessoal. Pessoal, como é que surgiu a ideia do IAMI? Então, a ideia do IAMI, primeiro, só para poder lembrar da sigla, IAMI, gente, significa Integração Artística das Mocidades Espíritas. Não é IAMI de comer, né? E aí, ela surgiu com a ideia de integrar exatamente as Mocidades, inicialmente ali, principalmente do 40º, segundo o seu, aqui próximo de Itaboraí, o pessoal também de Rio Bonito, o pessoal também de São Gonçalo e de outras regiões, que podem estar apresentando os seus meios artísticos, como a música, a poesia, as esquetes, as peças teatrais, pinturas plásticas e artísticas, entre outras coisas que podem ser apresentadas durante esse evento. E aí, depois, a gente começou a ter adaptações para poder estender não só para os jovens da mocidade, mas também para crianças, né, que apresentavam suas músicas também, né, suas pinturas infantis, os adultos também que recitavam poesias, e aí isso foi se estendendo para toda casa. Só complementando o que o Vini falou, a gente também abraçou mais, ao longo da história do IAMI, cada vez mais essa veia também social, integrando a arte a um propósito, geralmente, que a gente observa na nossa comunidade. Então, por exemplo, no primeiro IAMI, a gente discutiu sobre a questão do preconceito em relação ao autista. No ano passado, já polando um pouquinho também, para não contar todos os anos exatamente, a gente teve um feirão solidário, que a gente ofereceu gratuitamente vários serviços para a população local. Então, a gente está sempre também antenado, tentando trazer as habilidades, né, os talentos dos jovens artísticos e vários outros para encaminhar para algum propósito social que a gente tem na nossa sociedade, na nossa comunidade local. E ano retrasado, inclusive, vocês também trouxeram também uma proposta interessante, né, que foi a da visitação aos hospitais, né, às instituições de animais, né, Eu achei essa proposta muito bacana, eu até já trouxe aqui para o Rio, para alguns encontros de mocidades, que eu acho que é importante o jovem estar visitando todas as instituições. O trabalho social é importante para o trabalho de mocidades. Mas, falando sobre o IAMI, como é que é essa construção do IAMI? A gente se reuniu no início do ano para aquela discussão prévia, qual é o tema, qual é o melhor tema, até para não repetir também os temas dos anos anteriores. E cada mês que faz, no último domingo de cada mês, a gente vai colocando, vai anotando pelo caderno o que está pensando, qual é a proposta que eu acho melhor, faltando uns dois meses, por aí, três, E aí, mesmo que a gente comece a pegar no pesado, a ver a arte, o cartaz, o porta-camisa, a ver como que vai ser a inscrição para o público, o lanche da cantina, qual é o valor. E, no último mês, faltando um mês antes, para o nosso evento, a gente já está praticamente tudo finalizado, a gente revisa tudo, se está tudo ok, para focar logo no Facebook e no Instagram e nas Casas Espíritas. É, no sentido de que a gente também precisa reforçar que a nossa construção do evento é totalmente colaborativa. Então, a gente tenta engajar o máximo possível os jovens da nossa mocidade, jovens de outras mocidades também que colaboram com a gente, e, principalmente, considerando que o evento tem duas partes, geralmente. Ele começa com o projeto social que vai ser desenvolvido ao longo do ano, e a culminância desse projeto, a gente apresenta ele junto ao nosso evento artístico. Então, todo esse processo geralmente leva uma boa parte do ano, uns oito meses. Por isso, até que o IAM é a gosto para a gente dar uma respirada, conseguir aproveitar a época das férias para conseguir adiantar o evento. Então, eu acho que é isso. É importante a gente ressaltar que não é nada, assim, centralizado. A gente tenta descentralizar o máximo possível para engajar as pessoas. Com essa coisa da integração do evento com as causas sociais, o que vocês já observaram do impacto que isso causa nas pessoas? Acho que elas gostam? Acho que, ah, depois do evento elas ainda, tipo, compram aquela causa, continuam ajudando aquela causa? Como é que é? O que vocês já observaram? É, aqui na minha casa já, como foi em 2008, começamos a recadar alimentos para animais, e até hoje vem pessoas me perguntar se ainda precisa de algum alimento, ou até dinheiro que as pessoas perguntam para comprar remédio e tal para os cães e gatos. E, às vezes, a gente pega, porque tem gente que compra em excesso para não estragar, doa para a gente e acaba levando para alguns recolhimentos de animais, né? O mais legal é essa questão da sensibilização, que, através dessas ações, a gente consegue ver que o evento não fica só num ato específico de um dia. A gente tentou, previamente, fazer com que os jovens se engajassem em alguma atividade. Então, nesse ano, que foi um ano que a gente teve um bom engajamento, tanto da atividade com a visita ao abrigo dos cães, quanto ao asilo dos idosos, a gente teve bons resultados, como o Pinguim falou, né? Teve também a adoção de cães do... Eu esqueci o nome agora do rapaz, mas ele, no dia mesmo, adotou um cão. Foi o Luano, foi o... O Luano é de 2018. Foi o Luano, foi em 2018, que ele adotou. E aí, assim, também tiveram outras pessoas que iriam se voluntariar para poder continuar ajudando. Lá no asilo, as pessoas começaram a se interessar em fazer mais visita fraterna, quando a casa tem visita fraterna, de participar dessa visita fraterna, ou de se não tem na casa espírita. Mas, às vezes, o asilo é próximo da casa, então elas iriam lá no determinado horário. Então, isso começou a mostrar determinado estímulo, né? Esse estímulo da caridade. Eu acho que é interessante a gente gerar essa esperança, gerar essa motivação. E aí, eu acho que é o principal do evento, né? Deixar mensagem. E se você consegue deixar mensagem através de atitudes, também é ótimo. Só queria falar um pouquinho mais, que eu acho esse tema muito importante, essa pergunta muito bem colocada, Vitor. Porque, realmente, é uma questão para a gente analisar até como um movimento espírita, né? Nós, como participantes desse movimento social, que é o movimento espírita, como que a gente pode contribuir para que jovens de, não necessariamente da nossa casa, mas de outros também, possam se engajar cada vez mais no trabalho, na caridade. E a gente verifica, ao longo desses anos, o quanto que isso motivou os jovens. A gente tem vários relatos de jovens que estavam até desanimados, sem saber muito bem se fazia sentido eles continuarem na doutrina, ou se eles estavam realmente passando por problemas familiares, enfim. Com várias e várias questões, quando eles chegaram e se envolveram no trabalho, eles começaram a, acho que, ter uma visão mais ampla também, né? Que a gente faz não só o trabalho em si, mas a gente faz reuniões de preparação, a gente explica, a gente engaja o jovem, motiva o jovem. Eu acho que é um dos grandes pilares também da doutrina, que a gente não pode perder, especialmente no trabalho com jovens, que é essa questão social. Que o jovem precisa se sentir útil, ele precisa entender que ele tem como contribuir, nem que seja um pouquinho, para mudar um panorama, uma situação que às vezes parece muito maior. Alguns problemas sociais, por exemplo, que a gente observa na nossa comunidade. Aquele evento que a gente fez ano passado, do feirão, ele não resolveu a pobreza, a dificuldade que aquelas pessoas que foram lá têm no seu dia a dia, né? Mas, com certeza, a gente fez a nossa contribuição e, mais do que isso, a gente motivou outras pessoas a darem continuidade no trabalho voluntário. Então, eu acho que isso é fundamental, essa motivação. Bom, até para que o pessoal está escutando, nesse momento, a gente passa o jovem tenda como é que funciona o IAMI. O IAMI, ele tem duas partes. Ele tem uma parte, que é a parte social, né? Que eu estava o Dede falando, que cada ano é uma coisa diferente. Já teve essa visitação às instituições, tanto de animais quanto de idosos. E, ano passado, teve um feirão. Um feirão que teve várias atividades, corte de cabelo, né? Então, todo ano, são duas partes. Essa parte social e, depois, a parte artística, que é feita num outro momento. E, agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm, ao todo, quantas pessoas do movimento espírita, da parte artística, já passaram pelo IAMI? Mas, é difícil, porque, realmente, é claro, a gente tem alguns parceiros, assim, fixos, que estão sempre com a gente, né? Por mais que, às vezes, não se apresentam por algum motivo, estão ajudando a gente na divulgação, em outras etapas também importantes. Como a banda do LG, né? Isso. Ou se apresenta para a gente, ou ajuda a gente na parte técnica do som. Com certeza, bem lembrado, Pinguim. E há vibrações também. Enfim, é a banda, também, do nosso conselho, né? Que é a Esperançar, que está sempre com a gente. Mas, assim, a gente também procura trazer, inovar, né? Trazer cantores, artistas, de maneira geral, de outros lugares. A gente já teve, por exemplo, acho que é o Jonathan Moreira, né? Eu lembro da música, primeiro, do que fazer especial. Agora ele está morando lá em Minas, né? Então, foi bom a gente ter trazido ele, enquanto era mais fácil. Mas, ele morava, inclusive, na região dos lagos, a gente teve toda uma dinâmica. Ele, imagino, né? Teve, com certeza, toda uma logística para estar presente com a gente no evento. O que facilitou é que o evento foi em Rio Bonito, né? Que é mais perto da região dos lagos. Mas... É assim, a gente sempre tenta variar bastante, assim, deixando claro as nossas peças chaves, nossos parceirões. Se eu não me engano, André, você me confiou. No primeiro evento, quando a gente falou sobre autismo, a gente convidou a Berenice Piana para poder falar sobre uma palestra. Não, foi a fítica dela. A Chama está lá. Isso, porque como ela já tem uma referência nessa termática, né? Inclusive, foi uma das autoras da legislação sobre isso, né? Então, a gente tentou buscar uma referência nesse sentido para poder estar passando, né? Um conhecimento maior, né? Nesse sentido da integração, né? E não só, assim, da questão da arte, né? Mas a gente também teve essa atenção da causa social, né? E além da música, a gente também trouxe o Osar com Cristo, né? Que é um grupo de dança, né? Eles a cada momento estão inovando, né? De formas diferentes. Também são grandes parceiros. Eles, já em diversos eventos, eles estiveram conosco em outras edições. Então, o nosso próprio grupo de arte da nossa mocidade, que se chama Criarte. A gente também, em alguns momentos, a gente, principalmente no início, né? A gente se intensificou bastante para a gente poder produzir as nossas próprias esquetes. Então, era bem bacana porque a gente montava figurino e tudo mais. E aí, logo depois, a gente procurou dar essa oportunidade para que outros artistas começassem a mostrar também sua arte, seu espaço, né? E esse ano vai ser diferente. Vai ter outras carinhas novas, artistas com talentos bem bacanas também, que vão começar a mostrar seus talentos. Então, gente, nós, esse ano, estamos num ano diferente em que os encontros estão sendo virtuais, né? Como é que está a preparação de vocês para o IAMI virtualmente? Como esse ano está sendo um ano atípico, né? Para todos, a gente conseguiu se adaptar logo. Isso foi muito bom. A gente conseguiu ter um pouco de experiência com o evento. Teve antes, se não me engano, foi tarde com Jesus. A gente fez... Todos os quatro domingos foram online. Deu tudo certo, graças a Deus. Isso foi a Mente Espírita. Foi depois. E com isso, a gente... Agora, com os eventos desse ano, mais para o que está até no final, né? A gente está fazendo tudo pelo YouTube. A gente está... Conseguiu se conectar mais com as pessoas também, se foi um ponto positivo. Conseguiu chamar mais pessoas. Pessoas que não iam em evento no local. No ano passado, nos anos anteriores, conseguiram participar nesse. E vai conseguir participar... Nesse agora que a gente está fazendo, né? Do GAMI. Mas como você falou, Léo, tem também alguns desafios que a gente precisa enfrentar, né? Para poder construir esse evento. Da maneira online agora. E um que a gente tem é a questão... É até meio contraditório, né? Mas parece que a gente tem menos tempo agora de se encontrar até por conta de tantas questões de trabalho, de faculdade, que tantos integrantes do nosso grupo, eles têm. Mas, felizmente, assim, a gente sente uma grande força de vontade mesmo e dedicação de cada um contribuindo, assim, da sua forma, sabe? Da maneira com que pode. Então, às vezes, a pessoa não vai numa reunião porque teve algum compromisso, mas ela procura se inteirar do que foi discutido. Ela lê a ata da reunião anterior. Aí, manda as dúvidas dela para tirar para a gente esclarecer. Aí, a gente conversa muito, assim, de maneira... Agora, adaptando do EAD, né? Para a nossa vida. De maneira síncrona, né? Que a gente fala, tipo assim, que a gente está falando agora, numa reunião, a gente procura resolver as coisas, assim, mais importantes dessa maneira porque aí um fala, o outro já consegue complementar na mesma hora. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de usar ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, Facebook, enfim, que ajudam a gente também a trocar uma ideia realmente com os amigos que estão mais afastados por questões de trabalho, por questões pessoais variadas. Então, ao mesmo tempo que tem sido um desafio bem grande por conta desses compromissos todos, eu acho que a gente está conseguindo lidar muito bem e acho que todo mundo está sendo meio que um pouco forçado até a aprender, a mexer em novas tecnologias, com essa vontade, isso que sempre teve, né? De contribuir, de ajudar. só que agora a maneira que a gente pode ajudar, a gente precisa é aprender, né? Essas novas tecnologias. Então, todo mundo está meio que se inteirando, então, mesmo quem já sabia está aprendendo coisas novas, como fazer novas novas ferramentas, né? Para serem exploradas. Enfim, eu acho que tem sido aprendizado enorme o uso dessas tecnologias no movimento espírita, ele tende só a se expandir agora. Eu acredito que a gente não vai deixar de fazer eventos online, por mais que a gente, graças a Deus, eu tenho certeza disso que a gente vai voltar, né? O presencial, a gente também não vai largar o online. E, nesse sentido, também queria agradecer a cobertura que o Espaço Jovem tem feito nos nossos iames nos outros anos que ajudou bastante também a gente chegar a novos corações que ainda não tinham sido tocados. Então, eu acho que é isso. Ponto. Também, para finalizar, o lado bom é que encurta a distância, né? Porque muita gente quer participar para estar lá no Rio, como a gente é de Rio Bonito, como pode vir, ou lá de Cabo Frio, de Macaé, mas hoje, nesse ano, como é de estar sendo atípico, esse ano para o YouTube, as pessoas têm mais oportunidade de participar, né? Também, com o estresse do trabalho dia a dia, a pessoa tem mais do domingo para descansar, com aquela preguiça de ir, né? Aí, esse é um ponto positivo. André, nós é que agradecemos, a vocês pelo carinho, que vocês sempre nos recebem lá, né? É impressionante, a primeira vez que eu cheguei no Yama, eu não me esqueço, já logo na entrada, já, assim, vocês chegaram, já me deram um abraço, já me convidaram para conhecer o encontro, a Mari, que é uma das organizadoras, também, sempre é muito amável comigo, assim como todos vocês, né? A gente agradece o carinho, a gente vê que o encontro que vocês realizam é um encontro que envolve corações, mexe com vários sentimentos, e, assim, toda vez que eu vou, me sinto em casa, eu costumo dizer que eu me sinto em casa quando estou no Yama. Vitor, você tem uma pergunta, né, Vitor? Pegando todo esse gancho da tecnologia que a gente está usando bastante, antes da pandemia tinha pessoas que usavam tecnologia para divulgar o espiritismo, mas agora, com o isolamento social da pandemia, cresceu bastante. A pergunta é, vocês acham importante a presença da doutrina nas redes sociais, da divulgação da doutrina com essas tecnologias? Então, essa eu posso até complementar, porque ela é essencial, na verdade, assim, a gente até vê, inclusive, que a doutrina, ela acompanha, né, as fases da humanidade. Então, a gente está na fase da era da tecnologia, a era digital, né, e nada mais justo do que a gente fazer com que as pessoas consigam chegar a Deus da forma como a gente tem hoje de ferramenta. se a tecnologia, ela é hoje uma ferramenta com a qual você pode, e hoje, pela pandemia, forçadamente, a gente vai ter que usar tecnologia, a gente precisa realmente explorar bem isso, né, mas é óbvio, a gente precisa ter cautela de como explorar isso, né, hoje em dia, hoje em dia, a tecnologia, ela é bombardeia, né, a todos de muitas informações, né, principalmente, quem trabalha com comunicação, né, o Léo, que sabe muito bem, né, de todos os meios de comunicação, né, e etc, que a gente está exposto, tanto em mídia digital, mas em mídia física, etc, a gente precisa filtrar um pouco, né, como o Jonas de Angeli diz, a gente precisa filtrar aquilo que a gente vai absorver de conhecimento, então, acho que a doutrina espírita, ela é fundamental nesse sentido de como a gente vai passar a mensagem dentro das redes sociais, então, por isso que é importante fazer todo esse trabalho que a gente explicou que o Pinguim passou de forma correta, né, de entender, através de reuniões qual é o tema que a gente vai abordar, por que vai ser esse tema, quais são as formas que a gente vai divulgar, pra gente não só fazer com que a mensagem chegue, mas que ela chegue de uma forma correta, e pra que isso venha a alcançar aquelas pessoas que realmente precisam, né, então, esse ano, né, a gente está com o oitavo Iame, o tema que vai ser o amor nos conecta em Deus e nos torna um, então, é exatamente voltado pra esse, essa temática de conectar a todos, né, tem até a questão da conexão virtual também, e de todos nos sentimos como uma família universal, então, é, a tecnologia, ela tem esse poder, né, que você está comunicando aqui com uma pessoa que pode estar fisicamente na sua frente, mas você pode estar também se comunicando com alguém que está lá do outro lado do planeta, no Japão, e assim como Deus, ele é onisciente, então, porque também a mensagem dele não pode ser, né, então, vamos usar as ferramentas possíveis. E nós iremos para um rápido intervalo, e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Realmente, esse período de pandemia, né, ele está sendo um período de grande aprendizado, principalmente para todos nós espíritas na organização de encontros, porque o que que acontece, não havia esse hábito de se realizar encontros virtuais. Então, está sendo dada essa chance da gente estar desenvolvendo isso. A gente está adaptando o encontro presencial para ser também um encontro virtual. Eu tenho conversado muito com várias pessoas que estão organizando encontros, o pessoal tem falado isso, poxa, agora não dá mais para ser encontro presencial, a gente tem que arrumar uma forma de também ser um encontro virtual, que o pessoal também, de fora do Rio, também participe, que é uma, é pouco que a gente viu no programa passado. A Liga das Mocidades é de 500 pessoas. Eu e o Rita participamos do Conjevita aqui no Rio, foram cento e pouco inscritos e 67 pessoas sendo parte delas no Fó do Rio. Então, assim, a gente vê que todos os encontros que estão acontecendo, até também o encontro realizado em Niterói também, o E-Mem, teve também um público fora, que eu também soube. Então, assim, são encontros que não estão mais sendo encontros regionais, estão sendo encontros do Brasil como um todo. E está sendo interessante, que a gente tem também a oportunidade de conhecer como é que funcionam esses outros encontros. Porque, um exemplo, o E-Mem, eu não conheço o E-Mem, mas, estando virtualmente o E-Mem, eu vou conhecer o E-Mem. Assim como aconteceu com a Gevita, assim como aconteceu tarde com o Jesus, entre outros encontros que estão sendo feitos por todo o país. Então, está sendo uma grande oportunidade. Aproveitando que a gente está falando de encontros, principalmente de mocidade, como é que está sendo para vocês esse trabalho de mocidade virtual? Como é que está sendo isso para vocês? Então, no início, assim, um dos positivos que eu posso destacar, até da nossa interação entre os coordenadores da região, que a gente percebeu logo de início a necessidade da gente transpor totalmente o formato que a gente fazia das reuniões de mocidade presenciais para a questão virtual. é claro que isso demandou várias adaptações. Nesse processo, a gente tem alguns jovens que têm mais facilidade de conexão à internet, tem outros que não têm, tem jovens que, às vezes, têm outras atividades que precisam ser conciliadas, é uma das grandes dificuldades em período de quarentena que a gente tem notado nessa questão do horário. Enfim, são várias dificuldades que a gente foi percebendo ao longo do caminho, mas que, graças a Deus e aos esforços também de cada um, a gente foi se percebendo com essa tarefa bem cedo e se fortalecendo um ao outro. Então, a gente mantém sempre bastante interação entre a gente, a gente está sempre conversando, quando um não vai num estudo, a gente procura falar, conversar, chamar, perguntar o que aconteceu, enfim, a gente está tentando usar o máximo possível as ferramentas digitais de maneira realmente a conectar, a gente se sentir conectado, para a gente poder se fortalecer, inclusive, e passar por essa fase que abala com certeza o nosso psicológico lógico, da melhor maneira possível. Acho que o movimento espírita tem essa tarefa também de nos fortalecer, da gente se fortalecer uns aos outros e eu acho que especialmente quando a gente trabalha com os jovens, a tarefa é ainda mais importante porque os jovens eles têm muitas cobranças e como eu falei antes, ao contrário do que possa parecer num período de pandemia e as coisas devem diminuir um pouco o ritmo, na verdade aumentaram. Então, tudo isso, a gente está sempre conversando, sempre tentando entender o lado um do outro para nos acolhermos uns aos outros e de maneira geral é desenvolver essas atividades como esses eventos e a metade com Jesus para poder expor aquilo que a gente está aprendendo junto, para poder desenvolver alguma arte, para passar essas mensagens que a gente está aprendendo, enfim, eu acho que é esse sentido mesmo. Essa questão interessante que o André colocou o termo do transpor, porque foi mais ou menos isso mesmo, a gente teve que transpor a barreira do físico para o virtual, porque não mudou muita coisa na questão do comportamento, porque por mais que a gente tenha uma mocidade virtual, a gente ainda tem aquele comportamento fora da reunião, a gente vê, por exemplo, e o plano não está indo muito, aí você, ao invés de ligar, ou quando aquela pessoa aparecer, você querer ir na casa dela, ou algo assim para se preocupar para saber sobre o que está acontecendo, a gente vai lá no privado e pergunta, ou vai, um se comunica com o outro, você sabe o que está acontecendo com o fulano, não está aparecendo muito, será que está passando por algum problema, vamos motivar ele, vamos tentar trazer um pouco, vamos tentar entender o que está acontecendo, então, essa preocupação que a gente já tem presencialmente, a gente não perdeu virtualmente, e a gente também vê que a mocidade, mesmo presencialmente, mas também virtualmente, são jovens, e a gente vê que tem necessidade de interatividade, de conteúdos novos, que a gente possa estar buscando maior dinâmica, e aí, o Pinguim pode até falar um pouquinho nesse sentido, que a gente começou a interagir com novos tipos de temáticas associadas do trinspeita, né, Pinguim, em relação a filmes, comenta um pouquinho aí, Pinguim. Até alguns jogos online que tem tema de doutrina que a gente compartilhou entre as mocidades, o pessoal, até para os mais jovens, né, saber um pouco sobre a história do espiritismo, sobre os principais Blancardec, Chico Xavier, Divaldo, para ter mais conhecimentos, e também, como o André e o Vini falaram, a gente trouxe umas temáticas novas para chamar mais os jovens, para não ficar muito massivo, filmes, a visão de espiritismo, ou séries, a visão de espiritismo, desenhos animados, até jogos eletrônicos para computador, ou para o Playstation, ou para o Xbox, para o pessoal ter mais interação, até também para compartilhar coisas de gerações mais novas, com as gerações mais antigas, e tem o resultado que está sendo ótimo, né, todo mundo participando, até pessoas de volta redondo também, participaram, pessoas de outro estado também, São Paulo, se não me engano, também participou com a gente, então, está sendo muito bom, essa temática nova que a gente trouxe, diferente, Foi muito engraçado, porque no início a gente estava assim, ó, fulano, vamos fazer um estudo assim, fulano, vamos fazer um estudo assado, aquela questão de motivar, né, quando foi o primeiro ou o segundo a fazer sobre um anime, depois o outro fez sobre um filme, a gente teve que criar um cronograma para encaixar um ou outro ali, sobre outros temas, assinadíssimo, a disputa por um horário lá para a gente fazer estudo, exatamente, a gente encaixa todo mundo, a gente quer todo mundo fazer, quero falar sobre isso, quero falar sobre o filme e tal, quero falar sobre isso aqui, a gente, calma gente, que agora a gente tem que arranjar um horário aqui, baseando o mundo, e foi legal, porque assim, muita gente que às vezes era muito tímida para poder falar, a gente começou a ver que gostaria de falar, tipo, é um jogo que ele super gosta de jogar, e aí via coisas espíritas, ele via coisas sobre evangelho, sobre moralidade, e aí ele se interessava a partir daquilo para falar de Deus, então, são coisas que a gente começa a observar, tipo, por que não falar sobre isso, por que não atrair o jovem a partir daquilo que ele mais gosta, e a experiência foi super legal, está sendo. Deixa eu só falar um pouco mais de detalhe, que é sempre bom a gente compartilhar a experiência, de repente a gente ajuda outras pessoas que estão pensando assim, como manter uma mocidade, enfim, a gente, logo no início da pandemia, a gente fez algumas reuniões e decidiu que seria interessante a gente não montar um grupo virtual de uma mocidade específica nesse primeiro momento, e sim, congregar todas as mocidades da nossa região, para que a gente conseguisse, primeiro, os jovens que estavam com essa disponibilidade, e manter os laços que a gente também já tinha feito, tinha trabalhado tanto ao longo de tantos anos a nossa amizade bem forte, e estudar a doutrina junto, então a gente pensou no primeiro momento em estudar o Evangelho dos Espíritos, eles continuam na nossa pauta, a gente está sempre falando deles, só que agora a gente também tem alguns estudos temáticos que a gente sentiu necessidade de desenvolver eles, para motivar os jovens a perceberem que a oratória, tomar a palavra para falar de algum tema específico, não é tão um bicho de sete cabeças que o que parece, então a gente vê muitas pessoas com essa dificuldade, adultos até, de espírita, pinguim se solta, menina, ele fala, nossa, pinguim se soltou muito, gente, vocês tem que ver, sério, temos em mais, não temos, brincadeira, mas, de maneira geral, a gente sentiu essa necessidade, e foi então, depois o editor vai colocar, mas a gente sentiu essa necessidade de desenvolver isso nos jovens, já que é o nosso público-alvo, e a gente foi convidando, que nem o Vini falou, inicialmente foi lá falando bastante com carinho, com calma, para a pessoa se sentir motivada e tal, e sempre com uma orientação também, com uma pessoa um pouco mais diferente, para a pessoa se sentir segura, já que era a primeira vez que ela estava falando ali, aí a gente foi fazendo esse trabalho, e chegou um ponto, como o Vini falou, que todo mundo queria fazer estudo sobre alguma coisa, então a gente fez, por exemplo, nesse domingo, acho que eu não vi isso em lugar nenhum ainda, no movimento espírita, é claro que eu posso estar desconhecendo alguma coisa, como eu desconheço muitas coisas do movimento que é muito amplo, mas eu nunca vi um estudo sobre um jogo, foi a primeira vez que a gente fez, que eu vi, que a gente fez, foi uma coisa inédita, foi sobre um jogo chamado Life is Strange, depois vocês pesquisam, pesquisem por favor, que tem uma história muito interessante, e a gente sentiu como que isso, até esse ineditismo, essa novidade, nunca foi falado antes, é, nossa, eu posso falar de um jogo e relacionar com a doutrina, eu posso falar de um filme, eu posso falar, o pessoal está até pedindo para relacionar músicas também, álbuns de artistas, assim, enfim, você pode falar isso na luz da doutrina? Os nossos jovens já perceberam que sim, que é super possível, então a gente está tentando manter um pouco isso, mas nos próximos meses a gente vai também diversificar, a gente quer trazer estudos temáticos sobre, por exemplo, personalidades importantes para o nosso movimento espírita, mas a gente também tem, desculpa que eu esqueci de falar, a gente tem alguns estudos temáticos, que são como se fossem mini palestras mesmo, palestras de meia hora, que o jovem desenvolve sobre algum tema que ele tem interesse, então geralmente, começou assim, a gente lia o livro dos espíritos, lia o evangelho, aí chegou, por exemplo, numa questão que discutia o papel da mulher na sociedade, aí uma jovem, a própria Mariana, ela percebeu que aquilo ali dava caldo, digamos, que a discussão estava interessante sobre aquele tema e ela propôs, então, um estudo depois sobre esse tema e outros jovens também, em outros momentos, propondo estudos a partir do livro dos espíritos, do evangelho relacionando a doutrina com temas de atualidade, então, é um propósito muito importante que a gente está cumprindo, também, que é a parte da integração entre a doutrina espírita, a gente leva à luz da doutrina espírita para conseguir compreender de uma maneira mais ampla os problemas que a gente enfrenta na sociedade, as questões que estão no momento, enfim, esse espaço também vem sendo muito utilizado para isso. Na verdade, a doutrina espírita nos permite, a gente pode falar de diversos assuntos de alguns doutrinos espíritas, isso é uma coisa que, infelizmente, alguns companheiros não conseguem compreender, né, mas, voltando ao que a gente está falando que era o IAMI, que é a integração artística das mocidades espíritas, o que a gente pode esperar do IAMI nesse ano, que vai ser virtual? Então, esse ano, ele, como já foi comentar, ele vai ser um ano atípico, porque vai ser virtual, então, ele vai trazer um pouco mais dessa interatividade com, no caso, os visitantes, né, da live, né, quem vai estar assistindo, e ele já começa com uma pegada de divulgação um pouco, assim, gostosa de compartilhar, gostosa, literalmente, que é um sorteio de uma cesta com muitas guloseimas, chocolates, e também a gente não pode nutrir só o material, né, a gente tem que nutrir também o espiritual, um livro espírita, né, que a gente coloca na cesta para que a pessoa possa estar desfrutando da leitura, e aí, essa cesta, ela serve, na verdade, para poder divulgar o evento, né, você compartilha no Instagram, no Facebook, marca mais duas pessoas, a ideia é de quem mais divulgar, vai ter mais chances de ganhar o sorteio, o evento em si, ele vai ocorrer no dia 13, né, de setembro, o André pode falar um pouquinho mais da programação, quer comentar, André, ao Pinguim. É, como sempre, né, a gente tenta trazer um pouco, assim, das mais variadas artes que a gente consegue, a gente tem nossos colaboradores, né, mas a gente pode falar até algumas atrações adiantando no especial, trazendo essa informação quentíssima, informações quentíssimas, a gente tem, então, o nosso amigo Digo, que é do Paulo 21, trabalha na, equipe de música do, do Paulo 21, a gente tem a Gabi, da mocidade, é, da Fraternidade Espírita João de Deus, de Guapimirim, é, que vai trazer poesia pra gente, é, a gente, infelizmente, não tem dança, assim, diretamente, mas a gente vai ter uma roda de conversa, é, com integrantes do Osar com Cristo, é, também com o Vaguinho, né, na nossa região, é, e com integrantes do 3x4, discutindo sobre a arte, e o papel dela na integração, tanto a nível de movimento, tanto a nível mesmo de conexão entre pessoas, enfim, a gente tem várias atrações, não vou dar mais spoiler, não, porque vocês têm que conferir no dia. Mas o spoiler que você já deu, já tá fazendo um convite pessoal, que o pessoal não pode perder, isso é fato, isso é fato. Vendi o peixe, vendi bem. Gente, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, a gente queria pedir pra que vocês deixassem, cada um de vocês, uma mensagem final, pro pessoal que tá assistindo e ouvindo o Espaço Jógen. É, a gente tá sorteando, como o Vini falou, vocês estão com bastante colate, tem mis, caixa de bombom, é, barra de chocolate, também o livro, se não me engano, o nome do livro é Amor Imbatível Amor, que é o nome do livro, é Espírito, e pra participar, só seguir a gente no nosso Instagram, que é iame.gm, é iame.gm, é, curtir nossa foto oficial, né, marcar duas pessoas, que já tá, que já tá participando. e o recado final é que vai ter muitas surpresas, vai ser inesquecível, vai ser melhor do que os anos anteriores, que a gente sempre busca melhorar, sempre, ver os pontos negativos pra melhorar, e a gente espera todos lá. É isso aí, gente, que a gente vai trazer mais interatividade, a gente vem aprendendo a cada reunião virtual, a gente tá tentando se aperfeiçoar em relação às tecnologias, então, a gente vai tentar interagir o máximo possível em relação aos comentários da galera que vai estar participando, então, vocês não vão se sentir sozinhos, podem lá comentar, colocar os seus beijos, os seus abraços, colocar os seus comentários, com o que vocês gostariam de assistir, o que vocês gostariam também, de compartilhar suas ideias lá durante a live, e a gente vai tá lendo, a gente vai tá interagindo com vocês, porque o evento, ele é participativo, assim como a doutrina espírita, ela também é participativa e colaborativa. É, o meu recado final é, na verdade, um grande agradecimento a todos que estão envolvidos nesse evento, o Vini, o Pinguim, nossa equipe maravilhosa, de maneira geral, que alguns não puderam estar aqui presentes, fisicamente, mas estão mandando boas energias, com certeza, a vocês também, que estão sempre ajudando a gente na divulgação, e ao público em geral, que eu sei que vai tá com a gente nesse dia, e a gente quer recebê-los, a gente quer falar bastante sobre o papel da arte na doutrina espírita, que é importante sempre a gente ressaltar, e valorizar cada vez mais, e pedir isso pra vocês, quem puder, por favor, colabore com a divulgação do evento, e em breve a gente vai tá liberando os cartazes, de divulgação, mas, é isso, agradecer por tudo. Ah, qualquer coisa, outra coisa também, qualquer coisa, alguma outra dúvida, alguma ideia que a gente possa dar também, sobre a questão da mocidade, ou do próprio evento em si, como ajudar, o Léo também, pode passar pra, pra vocês, nos sentados, a gente pode conversar um pouquinho, tá bom? A gente tá sempre aqui, pra poder trocar experiências, tentando ajudar, pessoas de outros lugares, e também aprender com elas, que com certeza, vão acrescentar bastante pra gente. Obrigado. Então, se vocês quiserem, ter mais informações sobre IAMI, é só acessar o Facebook, facebook.com, barra, iami.gm, iami.gem, e também está no Instagram também, gente. Eu gosto de aproveitar, mandar um grande abraço, pra Mário, mandar um abraço, pro Vaguinho, mandar um abraço, pra Rose, mandar um abraço, pro Matheus, mandar um abraço, pra Laís, e mandar um abraço, pra Elili. E agora você, jovem espírita, que está na universidade, quer curtir temas, à luz da doutrina espírita, vai agora a nossa dica. A área de relações externas do Sérgio, está fazendo uma pesquisa, e um convite, para você conhecer os NEWS. O NEWS, é um núcleo espírita universitário, que é um espaço de discussão e integração, onde você, jovem, tem oportunidade, juntamente com outros jovens, de discutirem temas, à luz da doutrina, e assim, não está longe da casa espírita. Se você já faz parte de um NEWS, ou quer fundar um NEWS na sua casa espírita, entre em contato, com a área de relações externas do Sérgio. O e-mail da área de relações externas do Sérgio é, relações.esternas.org.br. Repetindo, relações.esternas.org.br. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não deixem de conferir no nosso Facebook, no nosso Instagram, a íntegra da gravação de hoje, do Espaço Jovem. Tchau, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.